Este material faz parte do meu curso de desenho e pintura. Vamos desenhar um tronco masculino de costas. Eu sou Plínio Bezerra dos Santos Filho. Bom, quando eu inicio qualquer desenho eu tento fechar algumas formas. Nesse caso eu estou aqui com a cabeça tentando fechar o volume. Eu desenho de um lado, desenho do outro, desenho em cima, desenho pelo meio e agora vamos a sétima vértebra e eu desço pela coluna vertebral até o sacro que são marcas anatômicas principais e até os glúteus em baixo. Então a figura já está em proporção toda colocada. Eu agora vou tentar fechar o volume da pelve, desenhei de um lado e do outro. Vejo que existe um espaço negativo, essa marca clara no meio das pernas e aí eu fecho uma das pernas. Volto agora para desenhar a pelve um pouco mais. Está fechado o volume da perna e também da pelve. Bom, volto à caixa toráxica, alguns detalhes, marcas anatômicas principais. Vou ao lado do braço. Notem que eu não fecho necessariamente todas as formas. Eu tento fechar os volumes, sempre desenhando por toda a página de um lado, do outro, em cima e embaixo, procurando algumas marcas anatômicas principais, como a escápula, a séptima vértebra que eu estou aí, o trapézio, aqui nós temos o deltoide, enfim. O desenho vai surgindo como um todo, em todos os lugares. Eu não fico preso a um detalhe tentando terminar somente uma parte. O que é muito comum nos noviços é que eles tentam terminar as coisas e o desenho não fica bom, porque você perde a noção das proporções. Uma vez feita as principais regiões e volumes do corpo, eu posso apertar os olhos e ver essas grandes manchas escuras que são as sombras. eu as trato como formas no espaço e faço um contorno dessas manchas, que depois eu colocarei o lápis como sombra, sempre alternando entre marcas anatômicas principais, fechando volumes, tentando ver as formas das sombras como com formas separadas. E o desenho progressa em grande velocidade, com todas as coisas no lugar e já pode-se até aqui parar. Veja que eu marquei o punho, que é o início de um traço e aí eu vou até o cotovelo. Então eu tentei ver ali o início e o final. Vou agora desenhar a forma da sombra nos glúteus e colocaremos a sombra aí depois também na perna. Eu reservei uma região que será escurecida. Volto e renforço a coluna vertebral, a escápula. Venho agora, noto que não tinha fechado o braço. Vou lá e fecho de um lado do braço e o meu olhar fica vagando por toda a página e eu me pergunto aonde faltam marcas, aonde faltam linhas, aonde faltam espaços negativos. Se você gostou dessa pequena demonstração, me mande um e-mail. Vamos iniciar o curso de desenho. Isso só é uma pequena parte do curso, é a parte ligada à anatomia e eu sou Plínio Santos Filho. Aqui está o meu e-mail. Me deixe um comentário aqui no YouTube também.